Capítulo 2 Eu quero falar sobre uma mulher agraciada Uma mulher agraciada Claro, evidentemente Que todas as mulheres Que estão na presença do Senhor São agraciadas Todos nós que estamos na presença do Senhor Somos agraciados Mas Houve uma mulher Que ela foi muito mais do que agraciada Ela Cedeu Ela deu O seu ventre Para gerar o salvador do mundo Estou falando de Maria Nós não somos Marianos Ou melhor Nós não adoramos Maria Não somos mariólatras Mas nós Precisamos reconhecer A pessoa, a figura, a importância A relevância De Maria Aquela que gerou Em seu ventre O nosso salvador Jesus Então quero compartilhar essa palavra com você E quando eu estava estudando essa palavra Eu tinha um direcionamento Depois Deus me levou para um outro direcionamento Que Pude me abençoar Ainda mais Vamos ler a partir do versículo 26 Capítulo 2 de Lucas Lucas 2 Evangelho de Lucas capítulo 2 Nós vamos ler a partir do versículo 26 Versículo 26 Lucas Eu acho que estou lendo o texto errado É Lucas 1 Mateus Eu errei aí Mateus Perdoe por favor Mateus Te passei o texto errado Não é Lucas 1 É Lucas 2 Tá Conserta aí por favor Para os irmãos em casa Desculpa Mateus Evangelho de Lucas capítulo 1 Não é capítulo 2 É capítulo 1 Perdoe-me por favor 2 não É 1 Obrigado Priscila Leva porque eu sei que eu vou derrubar Lucas capítulo 1 Agora sim A partir do versículo 26 Perdoe-me por favor No sexto mês Foi o anjo Gabriel Enviado da parte de Deus Para uma cidade Cidade da Galiléia Chamada Nazaré A uma virgem desposada Com certo homem Da casa de Davi Cujo nome era José A virgem chamava-se Maria E entrando o anjo Aonde ela estava Disse-lhe Alegra-te Alegra-te muito Favorecida O Senhor é contigo Ela porém Ao ouvir essa palavra Perturbou-se muito E pôs-se a pensar No que significava Esta saudação Mas o anjo lhe disse Maria Não temas Porque achaste graça Diante de Deus Eis que receberás E dará luz A um filho A quem Chamarás pelo seu nome Jesus Versículo 32 Este será grande E será chamado Filho do Altíssimo Deus O Senhor lhe dará O trono de Davi Seu pai Ele reinará Para sempre Sobre a casa de Jacó E o seu reino Não terá fim Então Disse Maria Ao anjo Como será isso Pois não tem relação Com homem algum Respondeu-lhe o anjo Descerá sobre ti O Espírito Santo E o poder do Altíssimo Te envolverá Com a sua sombra Por isso Também O ente santo A de nascer Será chamado Filho de Deus E Isabel Tua parenta Igualmente Concebeu um filho Na sua velhice Sendo este Já o sexto mês Naquele Que dizia ser Que dizia ser Estéreo Porque para Deus Não haverá Impossíveis Em todas as suas promessas Então disse Maria Aqui está A serva do Senhor Que se cumpre em mim Conforme a sua palavra E o anjo Se ausentou Dela Vamos continuar Versículo 39 Naqueles dias Dispôs-se Maria Foi apressadamente A região montanhosa A cidade de Judá Entrou na casa De Zacarias E saudou Isabel Ouvindo esta A saudação De Maria A criança Lhe estremeceu No ventre Então Isabel Ficou possuída Do Espírito Santo E exclamou Em alta voz Bendita És tu Entre as mulheres E bendito fruto Do teu ventre De onde Me provém Que me Venha visitar A mãe do meu Senhor Pois logo Me chamou Aos ouvidos A voz Da tua salvação A criança Estremeceu De alegria Dentro de mim Bem-aventurado A que creu Porque serão Cumpridas As palavras Que foram ditas Da parte do Senhor Então Disse Maria A minha alma Engrandece ao Senhor E o meu Espírito Se alegra Em Deus Em meu Deus Meu Salvador Que o Senhor Nos fale Por esta palavra Nesta manhã Tão preciosa Manhã especial Dia das Mães Bom A graça de Deus Meus irmãos Ela é surpreendente Ela é maravilhosa Quando ela vem E se cumpre Em nossa vida A graça de Deus Ela é capaz De mudar destinos Ela é capaz De mudar natureza Foi o que aconteceu Com Maria Quando a graça De Deus Visitou Maria A sua vida Mudou O seu destino Mudou E Ela com certeza Nunca mais Foi a mesma Pessoa Por causa Da própria graça Que agora Estaria dentro dela A graça Não somente Visitou Maria Mas a graça Habitou dentro De Maria Paulo vai dizer Que a graça Se há manifestado Ele coloca No masculino O artigo No masculino Manifestado Por quê Porque a graça É o próprio Cristo A graça Em pessoa Obrigado Pastor Cristo É a graça Em pessoa Então Maria Não somente Foi visitada Pela graça Como ela Passou a ter Dentro dela A graça Em pessoa Coisa maravilhosa Irmãos Coisa fantástica E olha Se você ler Com calma Principalmente Mateus E Lucas Você vai perceber Que A atmosfera Nesses dias Era uma Atmosfera Diferente O clima Quando falo Clima Estou falando Realmente De atmosfera Espiritual Era de Grande expectativa Ou de Grandes Expectativas Mais especificamente De grande Expectativa Se você olhar Para o próprio Evangelho De Lucas Antes Desse texto Que nós Acabamos De ler Você vai perceber A história De Zacarias Esposo De Isabel Prima De Maria Que era Um dos sacerdotes E que nesses dias Também foi visitado Pela graça De Deus Quando o anjo Lhe visitou Ele disse Que ele seria Pai Que Isabel Teria filha Não vou entrar No texto Você conhece bem Só para Ilustrar Qual era O clima Naqueles dias Não somente A expectativa Na terra Como a expectativa Nos céus Os judeus Nesses dias Estavam com Uma expectativa Muito grande Porque eles Esperavam o Messias É só você ler Com calma Que você vai Perceber isso Havia uma expectativa Muito grande Porque Eles sabiam Que o Messias Estava para chegar Só não entenderam Qual era a forma Ou o jeito Do Messias Se manifestar Até hoje Não entenderam Mas eles Não somente Criam Por causa Das leis Dos profetas Que anunciaram Durante Muitos anos A chegada Do Messias Como existia Uma atmosfera De expectativa Muito grande Isso vai Nos ajudar Aqui na mensagem E eu creio Que irmãos Que Esses dois aspectos Que eu acabei De colocar Para você Se faz presente Em nossos dias Em que sentido Nós vivemos No tempo Da dispensação Da graça A graça Se manifestou Pessoalmente A graça Morreu na cruz Por nós Jesus morreu Na cruz Por nós Jesus Ressuscitou O terceiro dia Jesus Jesus passou Aqui Quarenta Dias Com seus discípulos Foi assunto Aos céus Dez dias Depois O Espírito Santo Desceu Imediatamente A descer Do Espírito Santo A igreja Começou a Viver Os céus Abertos Na pregação Do Evangelho E mais De dois mil Anos Depois Estamos aqui Com expectativas É claro Que as nossas Expectativas Elas não são Como no tempo Aqui Do povo de Israel As expectativas Desses dias Eram voltadas Para a chegada Do Messias A nossa Expectativa É para a Vinda do Senhor Jesus Para levar A igreja Sabe o que eu sinto Ainda nessa Nossa introdução Fabrício Faz favorzinho Para mim Meu filho Joga um pouco De retorno Para mim Obrigado Sabe qual A sensação Que tenho A sensação Que tenho É que alguns Vivem essa Expectativa Outros não Eu diria Mais ainda Obrigado Eu diria Mais ainda A maioria A maior Parte Não tem Essa expectativa Uma pequena Parte Tem essa Expectativa Está cheio De expectativa Porque eu tenho Certeza Irmãos Que há Expectativa Nos céus Há expectativa Em Deus O Pai No Filho E no Espírito Que está sobre nós Em nós Há expectativa Da manifestação Melhor dizendo Da vinda Do Senhor Para tirar Os seus Filhos E levar ao Trono Então Essa mesma Expectativa Que está Nos céus Deveria Fazer parte Da nossa Expectativa Na terra E Conquanto Sejam Expectativas Diferentes Porque os Tempos São Diferentes Naqueles Dias O povo Tinha Essa Expectativa Então Havia Uma Conexão De expectativa Entre a Terra E o céu E o céu E a terra E penso Que a igreja De Jesus Precisa Ter essa Expectativa Porque ela Está bem Próxima De acontecer Mas isso É possível Porque a Graça De Deus Está Livre O Evangelho Está sendo Pregado Pessoas Estão sendo Restauradas Curadas Transformadas O Espírito Senhor Está Sobre a igreja E por meio Da igreja Como Jesus Falou Para a igreja Semana Passada O Espírito Senhor Está Sobre Mim Porque Me Ungiu Para Essa palavra Agora é Nossa Porque Jesus Nos deu O Espírito Senhor Está Sobre Nós E Ele Ele tem Nos ungido Para Evangelizar Pregar Curar Anunciar O ano Aceitável Do Senhor Então Essa Expectativa Ela é Em função Da graça Que vivemos E é Em função Do próximo Evento Que está Para acontecer Aqui O próximo Evento Que estava Para acontecer Qual era? O nascimento Do Salvador E qual é A nossa Expectativa Hoje? A vinda Do nosso Senhor Isso Se cumpre Agora Aqui Em Maria E ao cumprir Sem Maria Ela vai Viver Algumas Experiências E essas Experiências Que eu quero Compartilhar Com você Aqui Nessa Manhã São essas Experiências Que abençoaram A minha vida Eu quero Dividir Com você Nessa manhã Não vou Demorar Sempre Nos dias De mãe De pai De pastor Irão demoro Na mensagem Porque entendo O valor De a gente Ir para casa Daqui a pouco Almoçar Com a nossa Mamãe Em agosto Com o nosso Papai Em junho Com os pastores No caso Eu e a minha Família E também Porque Nesses dias A gente sempre Tem um momento Especial Para as mães A irmã Daqui a pouquinho Vai vir Dar uma palavra Para as mães Estão aqui Estão em casa Então eu prometo Não demorar Mas eu quero Compartilhar Com você Meu amado Minha amada Quais as experiências Que Maria viveu Depois que a graça Lhe visitou Ela vivia Algumas experiências A primeira experiência A primeira experiência É ser envolvida Por uma promessa Isso está no versículo 26 Ou versículo 29 Ela é envolvida Por uma promessa Qual promessa? A promessa A promessa Firm Aliás Aliás Eu não Perdo A Bíblia No seu texto No seu contexto Vai nos mostrar Que Maria Estava preparada Para viver a promessa Porque uma coisa É você desejar A promessa Outra coisa É você estar Preparado Para vivi-la Vou repetir Uma coisa É você desejar Viver uma promessa Outra coisa É você estar Preparado Para vivi-la E A Bíblia Está nos mostrando Que Maria Estava preparada Para viver Uma promessa De que forma? Essa moça Estava orando Essa moça Estava buscando Essa moça Estava se santificando Percebe? Deus não erra Não errou Não há sombra De variação Em Deus Para ele errar Não vou entrar No mérito Da questão Da escolha Aqui Da presciência De Deus Em escolher Maria O que está Aqui Em valga Não é A presciência De Deus Conquanto isso Seja importante Em escolher Maria O que está Em valga Aqui É que Maria Estava preparada Para ser escolhida Essa moça Estava se santificando Ela era pura 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 no sentido De não ser Tocada Por um homem Mais do que isso Por estar guardando A sua vida Em santidade Estava orando Buscando Estava em santidade Em santificação Então Ela estava Preparada Para receber Uma promessa Quando o anjo Colocar a sombra Sobre ela Está no texto A sombra Do altíssimo Encobriu Maria Ela foi Envolvida Para uma promessa Algumas pessoas Vão dizer Que quem tem Promessa Não morre Eu gosto De entender Que quem tem Propósito Não morre Enquanto o propósito Não for Cumprido Ou a pessoa Abrir mão Do propósito Eu entendo Dessa forma Maria Foi envolvida Por uma promessa A promessa Na verdade Era em cima De um propósito Qual o propósito De Deus Trazer O salvador A humanidade Por isso Deus envolve Maria E lhe dá Essa promessa Você vai ser Mãe Do salvador O poder Do altíssimo Te cobrirá Que experiência Irmão Eu não sei Se você já teve Essa experiência De você Ouvir de Deus De você Sentir de Deus Que uma promessa Está vindo Sobre a sua vida Se você ainda Não teve Essa experiência Peça a Deus Para te dar Peça ao Senhor Para te envolver Com uma promessa Porque Deus Tem promessa Para todo mundo Talvez você Ainda não esteja Preparado Para receber Uma promessa O fato É que Deus Tem promessa Para todos nós Promessas espirituais E promessas naturais Repito A grande questão É se nós Estamos preparados Para sermos envolvidos Para uma promessa Quem ainda Não viver Uma promessa De Deus E não receber Uma promessa Para que essa promessa Se cumpra Porque toda promessa Tem que ser cumprida A promessa um dia Deixa de ser promessa E passa a ser uma realidade Mas antes de ser uma realidade Ela é uma promessa É assim que Deus faz Irmãos Deus é um Deus De promessa Mas também é um Deus De realidades Mas antes das realidades De Deus acontecerem No mundo físico Elas vêm em forma De promessas E se você Está preparado Para viver Uma promessa De Deus Você vai ter A experiência De ser envolvido Por ela E até essa promessa Se cumprir Até ela Ser transformada Em realidade Você pode ter certeza Que nada Vai acontecer com você Você acha Que o diabo Estava satisfeito? Desde Gênesis Até aqui O diabo Tentou fazer de tudo Para impedir Que essa promessa Acontecesse Quer um exemplo? Um só Aí eu fecho esse ponto Um exemplo A gente sabe Dentro do contexto Bíblico Que Jesus Ele é uma promessa Em forma de genealogia E pelo sacrifício E pelo sacrifício Tanto faz a questão Genealógica De Jesus E a questão Do sacrifício Deus sempre Olhou para os seus filhos Desde Gênesis A partir de Adão E de Eva E por aí vai Foi, foi, foi Vou parar em Abraão Porque Jesus Vem de uma linhagem Ele não vem De qualquer povo Ele vem Do povo judeu E sabe o que aconteceu Com Abraão e Sara? Duas vezes Tanto O faraó Quanto o rei de Gerar Desejaram Sara E sabe quem impediu? Do faraó E do rei de Gerar Tocaram em Sara Deus Diretamente E sabe por quê? Para não manchar A genealogia Do Salvador Para não manchar O sangue do Salvador Isso é só para a gente entender Que quando vivemos Uma promessa Estamos debaixo De uma promessa O próprio Deus Se encarrega De nos guardar De nos livrar De nos proteger E de fazer cumprir A promessa dele Na nossa vida Que você Nessa manhã Seja envolvido Por uma promessa De Deus E que você Seja envolvido Tanto por essa promessa Tanto por essa promessa Que a sua vida O seu destino A sua realidade Sejam Tocadas Diretamente Pelo próprio Deus Amém? Segunda experiência De Maria Que eu quero dividir Com você Nessa manhã A segunda experiência De Maria É a experiência Da entrega Repare Por favor A partir do Versículo 30 Olha o que diz O versículo 30 Mas o anjo Lhe disse Claro O anjo Estava dizendo Já estava falando Ele continuou falando Só que é uma mudança De palavras Aqui do anjo Ele está agora Narrando Primeiro ele fala Que Maria seria A mãe E também Ele anuncia E Perdão Ele se apresenta Ele saúda Ele saúda Maria E agora Ele vai Narrar O que vai acontecer Com ela A partir do Versículo 30 Ele vai narrar O que vai acontecer Com ela Aí você vai Até o versículo 37 Quando chega no 38 Quem é que vai dizer Quem é que vai falar Maria Perceba Gabriel o anjo está falando Está dizendo Está narrando Como é que vai ser Ele está dizendo Até mesmo Que a sua própria prima Uma outra mulher Que não poderia ter filhos Estéreo Seria mãe Eu chamo a sua atenção Para as palavras De Maria No versículo 38 Olha Que Palavra Corajosa Aqui está A serva Do Senhor Que se cumpra Em mim Conforme A tua Palavra Irmão Essa palavra De Maria Aqui É forte É poderosa É corajosa O que eu vou te falar Não está escrito No texto Mas eu entendo Dessa forma Maria Não calculou Os riscos Porque Pensa bem Ser mãe Do Salvador Naqueles dias Ser mãe De Jesus Naquele dia É se preparar Para sofrer Porque ele seria Perseguido Humilhado Rejeitado Ela não Calculou Os riscos Por que Ela não Calculou Os riscos Por que Importava Para ela Naquele momento Era se Entregar A um Propósito Eterno Se entregar A um Propósito Divino E ao Se entregar A um Propósito Eterno Divino Ela Estava Assumindo Para ela A partir Daquele Momento Uma Missão Qual a missão? De ser A mãe Do Salvador Eu vou Ler Novamente As Palavras De Maria Aqui Está A Serva Do Senhor Que Se cumpra Em mim Conforme A tua Palavra Quantas Vezes Na vida Nós já Falamos Isso Para Deus Ou melhor Quantas Vezes Nós falamos Em nossas Orações Isso Que está Aqui Não Talvez Conforme Essa Palavra Ou Essas Palavras De Maria Mas Nessa Essência Como Assim Quantas Vezes Falando Para Deus Senhor Estou Aqui Faz a Tua Vontade Falar Como Isaías Depois De Ter Experiência Com Deus E Deus Falar Quem Enviarei Quem A de Por Nós O que Isaías Disse Eis-me Aqui Envie-me A mim Deixa eu Falar uma Coisa Séria Para Você Se Entregar A Deus Para Que A Promessa Dele Se Cumpra Para Que Um Propósito Dele Se Cumpra Faz Parte Da Nossa Natureza De Experiências Com Deus Vou ser Um Pouquinho Mais Claro Quando Nós Nos Entregamos A Deus Para Que Ele Cumpra A Sua Vontade Em Nós Isso Faz Parte Da Nossa Realidade De Experiências Com Ele Pastor Valmir Gosto De citar Uma frase Que eu gosto Muito Deus Não faz Nada Pelos Homens A não Ser Através Dos Homens Aqui É É O que Maria Está Dizendo A Mãe Do Salvador Está Pronta Tua Serva Que se Cumpre Em Mim Conforme A Tua Palavra Pega Essa Palavra De Maria Irmão Grava No Seu Coração E Na Sua Alma Diz Para Deus Isso Todo Dia Senhor Estou Aqui Teu Servo Tua Serva Que se Cumpre Em A Tua Palavra Tua Vontade Todos Os Dias Deixe por Conta Do Senhor Porque Isso Vai Acontecer Ele Ele Vai Se Encarregar De Cumprir A Sua Vontade O Plano Dele Na Sua Vida A Sua Parte A Se Entregar A De Deus É Realizar Vou Repetir A Sua Parte A Se Entregar A De Deus É Realizar O Querer O Efetuar É De Deus A De Se Apresentar A De Se Entregar É Sua É Minha É Nossa O Grande Problema É Que vivemos Assim Uma Realidade Nas Igrejas De Pessoas Omissas De Pessoas Que estão Tão Preocupadas Com As Suas Coisas Com As Suas Vontades Com Seus Desejos Com Prazeres Pessoais Que Muitas Vezes Não São Pecado Eu Sempre Gosto Dizer Que Nos Últimos Dias O Que Tem Afastado As Pessoas De Deus Da Comunhão Com Deus Da Comunhão Com Espírito Santo Da Palavra Da Oração Não São Coisas Pecaminosas Só que O Grande Problema É Que Nós Estamos Tão Envolvidos Com Coisas Que Às vezes Não São Nem Pecaminosas Que Nós Esquecemos De Nos Entregarmos A Deus E A Sua Obra Aí Às Vezes Assim Temos Dificuldade De Pessoas Para Viver Esse Ministério Viver Esse Ministério Viver É Esse Cargo Não Porque A gente Não Trabalha Com Cargo Aqui Função Simplesmente Porque Não Queremos Nos Entregar Para Que A Vontade De Deus Seja Realizada Para Que A Palavra Dele Se Cumpra Sei lá Talvez Seja Medo De Assumir Os Riscos É Se Eu For Viver Esse Ministério Eu Vou Ter Que Fazer Isso Vou Ter Que Me Desgastar Aqui Eu Vou Ter Que Abrir Mão Disso Coração De Maria Entrega De Maria Vou Ler Pela Última Vez Essa Expressão De Maria Que Me Chamou Muita Atenção Está Aqui A Serva Do Senhor Que Se Cumpre Em Mim Conforme A Tua Palavra Agora Leu O Está Depois Da Palavra Dela E o Anjo Ausentou Dela Sabe O que Eu vejo Aqui Não vi Nenhum Comentário Champlin Moody Barclay Não Senti no Espírito Sabe O que Eu vejo Aqui O anjo Dizendo Assim Deus Cumpri A minha Parte Cumpri A minha Função E Estou Satisfeito O Senhor Acertou Na Pessoa É Ela Mesmo Deixa eu ir embora Porque está Pronto Só pode Continuar Fazer A obra É Ela Mesmo É Serva Essa É Serva Assim Sinto O anjo Virando as Costas E ir embora Dizendo A pessoa Escolheu Certo Essa Aí É Serva E Você Não Acredita Que Essas Coisas Acontecem Hoje Não É Que a Gente Não Vê Mas Os Anjos Ainda Trabalham Os Anjos Ainda Trabalham É Bíblico Está Em Hebreus Que Eles São Anjos Administratores Que Estão Aqui Para Trabalhar Em Função Daqueles Que Iam De Herdar A Salvação É Bíblico Os Anjos Trabalham Só Nós Não Vemos A Diferença Que É Essa Não É Heresia Que Eu Vou Te Falar Quando Você Se Entrega Como Servo O Anjo Trouxe O Recado Está Protegendo Você Talvez Não Anjo Mas O Espírito Santo Fica Feliz E Diga Ao Pai Ou Ao Filho É Servo Esse É Servo Esse É Servo Porque Se Entregou Deixa Deixa eu Correr Aqui Em Terceiro Lugar Terceira Experiência De Maria Isso Aqui É Forte Irmão Isso Aqui É Forte Expressão Que Muitos Usam Hoje Em Dia Olha A Experiência De Maria Isso Está No Versículo 39 A Partido 39 Sabe Que Experiência Depois De Estar Cheia Do Espírito Santo Maria Teve A Experiência De Falar Daquilo Que Ela Estava Cheio Cheia Perdão O Que Ela Falava Era Produto Daquilo Que Estava Nela Ela Não Foi Cheia Do Espírito Para Gerar O Salvador E O Espírito Santo Ainda Estava Na Dispensação De Visitar Para Gerar Para Poder Realizar Uma Função Mas Ela Estava Cheia Aí Ela Vai A Casa De Isabel Quando Ela Abre A Boca Isso Aqui É Forte Irmão Amado Amada Isso Aqui É Forte Quando Ela Abre A Boca Para Falar Do Filho Que Estava Sendo Gerado Nela Qual Foi A Reação De Isabel E Do Feto Que Estava No Vento Isabel Isso Aqui É Forte Irmão Está Escrito Aqui Versículo 41 Ouvindo Esta A Saudação De Maria Maria Saudou Irmãos Não Falou Muita Coisa Não Só Saudou Ela Entrou Na Casa De Zacarias Saudou Está Escrito Não Estou Inventando Está Escrito Sabe O que acontece Quando Alguém É Cheio Do Espírito Santo Até Uma Saudação Enche O Outro Do Espírito Alegra O Outro Ela Saudou Zacarias E Maria Quando Ela Saudou Porque Ela Estava Cheia Quando A Boca Dela Deu Uma Saudação Ela Isabel Ficou Cheia Do Espírito Está Escrito Está Aqui Ficou Possuída Do Espírito Santo É Que A 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 Não Quer Entender Que Aquilo Está Escrito Uma Das Três Coisas Isabel Ficou Possuída Do Espírito Só Com Uma Saudação Para Completar Isso Aqui É Desculpa Eu Esqueci De Fazer Uma Pesquisa Como É Uma Feta Com Seis Meses Eu Ia Fazer Acabei Esquecendo Depois Você Faz Essa Pesquisa Uma Criança Com Seis Meses No Vento De Mamãe Como Que Ela Está Qual O Tamanho Porque João Batista Tinha Seis Meses No Ventre De Isabel Ainda Era Infeto Em Formação Mas Quando Maria Vai Saudar A Mãe Dela O Texto Está Dizendo Que Essa Criança Estremeceu De Alegria Dentro Dela Está Escrito No Versículo 44 Meu Deus Será Que A gente Não Percebe As Coisas Isso Aqui É Experiência De Alguém Que Estava Cheia Do Espírito Sabe Que O Nosso Problema É Que Nosso Coração Está Tão Cheio De Ódio De Mágo De Ressentimento De Orgulho De Vaidade Que Aquilo Que A gente Fala Ao invés De Abençoar Alguém Machuca Alguém O que Que Jesus Disse A boca Fala Que Cristo Está Cheio O que Está Aí Não estou Inventando Não Está Escrito A boca Fala Que Coração Está Cheio Se Se Coração Se Está Cheio Do Espírito Aquilo Que Você Vai Falar Vai Gerar Vida É Simples Até Uma Saudação A Graça E A Paz Do Senhor Jesus Irmão Que Doideira Não é Imagina Você Alguém Chegar Pede Você Que A Graça E A Paz Do Senhor Jesus Esteja Sobre A Sua Vida Irmão Aí Você Chega Cheio Do Espírito É Isso Que Está Escrito Aqui Não Estou Inventando Gente Meu Deus Vamos Acordar É Claro Que Maria Usou A Graça Porque Ela Era Uma Judia Mas Ela Saudou Com a Paz Isso Aqui É Experiência De Vida Irmão Maria Estava Cheia Do Espírito Quando Isabel Recebeu A Saudação Ficou Cheia Do Espírito João Batista Ainda Informação No Vento De Isabel Ficou Cheia Do Espírito Um Veto Meu Deus Quando É Que A 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 Até Quando Vamos Machucar Nosso Filho Nossa Filha Nosso Pai Nossa Mãe Com As Nossas Atitudes Ou Com Nossas Palavras Deixa eu Dizer Mais Uma Verdade Para Você Que Talvez Vai Doer A Gente Está Tão Preocupado De Mudar Comportamento E É Importante Que Precisemos Precisamos Perdão De Mudar Comportamentos Só Que Quando Nós Estamos Cheios Do Espírito Santo O Senhor Muda Nossa Natureza E Quando A Natureza É Mudada O Comportamento Muda As Palavras Mudam O Caráter Muda Quando Você Está Cheio Do Espírito Santo A Natureza Adâmica Está Dentro De Você Vai Morrendo E A Natureza De Cristo Vai Crescendo Aí Os Comportamentos Mudam As Palavras Mudam O Sentimento Muda A Gente Perdoa Mais Fácil A Gente Tem Misericórdia Mais Fácil A Gente Ama Mais Fácil Porque Nos Tornamos Semelhantes A Deus Eu Disse Outros Diz Aqui Que Se Você Não Tiver Misericórdia Da Pessoa Não Perdoar Alguém Você Está Sendo Igual Diabo Que Para Ele Não Tem Perdão E Misericórdia Quando Você Perdoa E Tem Misericórdia Você Está Sendo Igual A Quem A Deus Por isso Que as Palavras Que Saem Da Nossa Boca Abençoam Estou Falando De Palavras De Uma Saudação Meu Deus De Uma Saudação Deixa eu ler De novo Se eu não estou Errado Havia Naquela Mesma Região Um texto Errado Naqueles Dias Dispôs De Maria Foi Apressadamente A região Montanhosa A uma Cidade De Judá Entrou Na casa De Zacaria E Saudou Isabel Não estou Errado Não Está Escrito Mesmo Deixa eu Terminar 46 Então Disse Maria A minha Alma Engrandece Ao Senhor E Meu Espírito Se Alegra Em Deus Meu Salvador Eu Quero Terminar Dizendo A Você Que Quando a Graça Nos Visita A Nossa Adoração O Nosso Louvor Ele Se Torna Real Ele Se Torna Um Louvor Uma Adoração De Verdade Como Assim Uma Adoração Louvor De Verdade Olha As Palavras De Maria A Minha Alma Se Alegra Engrandecem Ao Senhor E o Meu Espírito Engrandece No Meu Salvador Maria Louva Adora No Corpo Na Alma E No Espírito Ela Entende Quem Está Dentro Do Ventre Dela Era O Salvador Da Alma Dela Ela Entende Que O Que Está Acontecendo Com Ela Mudou A Sua Vida Para Sempre E Eu Termino Dizendo A Você Que Quando A Graça Nos Visitou E Ela Vai Continuar Nos Visitando Ela Nos Leva A Um Nível De Entendimento Tão Profundo Tão Profundo Que A Nossa Vida Se Torna Todos Os Dias Louvou E Adoração E Gratidão Porque É Isso Que Está Acontecendo Com Maria Ela Se Torna Grata Ela Adora Ela Louva Isso Aqui Um Cântico De Maria Essa Mamãe Jovem Então A Partir Desse Momento A Sua Vida Se Torna Uma Vida De Louvou De Gratidão De Adoração Tudo Porque A Graça De Deus Lhe Visitou Que A Sua Vida Que A Minha Vida Que A Nossa Vida Se Torne Atos De Louvor De Adoração E De Gratidão Ao Nosso Senhor E Ao Nosso Salvador Amém Que Deus Nos Abençoe Amém Irmã Sidneya Cadê ela Vem cá Irmã Sidneya Um Microfone Higienizado Para Irmã Sidneya Por favor Amém